E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estou aqui com vocês. Galera, não é uma coisa normal que eu vou falar aqui hoje. Não vai ser um assunto normal, vai ser simplesmente uma bomba. Uma bomba que acabou de ser vazada aí, que o Ben 10.000, o Ben 10.000, isso mesmo, vai estar na quinta temporada do Ben 10 Reboot. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, chega de enrolação, vamos direto ao ponto aqui que, galera, o Ben 10.000, vocês estão em noção, muita gente, eu esperei isso, você esperou isso, muita gente esperou que o Ben 10.000 estivesse aí no Reboot. E ele vai estar sim, eles consideram aí nosso desejo, é um fanservice danado e lançou um teaser aí na Turquia, né, mostrando isso. Então veja aí galera, veja aí o teaser. Beleza, agora que vocês já viram, bora comentar aqui o que é que esse teaser nos revelou. E bem, primeiramente o visual do Ben 10.000, fica um visual que eu achei da hora ali, né, que lembra muito o Ben 10.000 do clássico mesmo, né, o Omnitrix dele é bem grandão. E o engraçado é que ele tá o Ben 10.000 gordão, tá ligado? Ben 10.000 gordão. Que é engraçado por causa que faz sentido assim pelo fato de que, ah, ele se acomodou, deve ter se acomodado com o tempo, aí acabou ficando gordão. Que é uma coisa parecida que aconteceu aí com o Thor em Ultimato, né, a gente vê aí quem é que não lembra do Thor gordão. Que é assim, galera, se você não gosta do Thor gordão, aí você não gosta da essência do Viking raiz, aquele Viking brabo mesmo e tal. Essa é a essência que ele quis passar, do Thor ser o Vikingzão brabo, entendeu? Por isso que ele é gordão ali. E o Ben 10.000, a gente vai ver aí como é que ele vai ser, se ele vai ser serião. Assim, a expressão que ele mostrou aí no teaser, eu acredito que ele não vai ser serião que nem o Ben 10.000, assim, do clássico, não quis ser arrogante e tal. Não, eu acho que é mais porque ele tá serião aí de preocupação, ele tá preocupado ali com o que vai acontecer, entendeu? Já a Gwen, galera, assim, eu não vou mentir, eu não gostei muito desse visual da Gwen do futuro, não. Porque a Gwen do Hulk dela é mó kawaii, né? Aí essa do futuro, sei lá, ficou meio estranhona ela, assim. Tipo, eu prefiro mais a Gwen do futuro de Omniverse, né? Acho que a minha preferência, assim, das Gwen do futuro que foi mostrada. Mas ela tá aí, né, também com o ar todo sério, assim, né, que ela vai ser presidente aí dos Estados Unidos, como revelou na sinopse. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, viu, galera? Ah, e também eu queria ressaltar aqui que o Lagarte Gelado, que é o meu animador, se você não conhece o canal dele, vou deixar o link na descrição e tal. Ele que tá animando o Destiny Heroes e tal. Ele cogitou, tá ligado? Antes de ele saber a sinopse, ele cogitou a possibilidade da Gwen ser presidente. Só que, assim, na cogitação dele, ele disse que ela poderia ser presidente da Terra, que nem no futuro do Ben Supremo, entendeu? Que o Ben Supremo falou lá, ah, ó, Gwen, você, o futuro pode ser que você seja presidente da Terra e tal, entendeu? Só que a gente sabe que o futuro mudou, por causa que o Omniverse, quem é presidente da Terra é o Argent, né? Aí no reboot, ela é presidente só dos Estados Unidos, não da Terra, né? Mas pode ter sido uma referência. Mas enfim, vamos ler o teaser aqui. Em futuro distante, onde a Gwen, ela é presidente dos Estados Unidos, a Terra está sendo atacada por uma horda alienígena chamada Extra. E são esses alienígenas na Aime que a gente pode cogitar que pode ser uma espécie, assim, pode ser referência a alguma espécie que existe na quantidade original, né? Pode ser referência aos nanochips, entendeu? Pode ser que eles fossem do mesmo jeito dos nanochips, mas com alienígenas sendo máquinas, entendeu? Nanomáquinas. Ou pode ser que também sejam os linopans, aquele linopano, rosto, entendeu? Pode ser que seja ou não. Ou pode ser uma espécie totalmente diferente que a gente conhece. E o Ben pode chegar a ter essa espécie no Nitrix? Será que vai ter? Será que vai ser assim? Enfim, a Gwen, ela lidera a resistência contra a ameaça. E o Ben, por outro lado, ele está sem contato com a sua família há muito tempo. Que o Ben 10.000, no clássico, ele também era assim. Mas é porque ele se afastou mesmo. Ele disse, não, eu quero ser herói aqui, eu quero ser serião e tal. Então eu não vou mais ter contato com a Gwen e o Vomax, não. E falando em si, o Vomax, será que o Vomax, ele vai ser que nem o Vomax do Ben 10.000 da quantidade original? Ele vai ser um véi índio, só que sem o braço, assim, com o braço mecânico, entendeu? Não se sabe. Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não. Porque não tem como saber, porque o Vomax, ele não é encanador que nem da quantidade original. Ele não é tão experiente em luta, em lutar contra alienígenas que nem o Vomax da quantidade original. Mas a gente pode imaginar o que é que aconteceu nesse futuro. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que o nome do episódio é Ben 10.000 e 10. Ou seja, esse Ben 10.000 aí do reboot, pode ser que não seja o Ben 10.000. Pode ser que seja o Ben 10.000 e 10, entendeu? Como se ele não tivesse parado de contar nos 10.000. E sim, ele parou de contar nos 10.000 e 10. Ou também, outra possibilidade que pode ser, que seja só uma junção de nome. Tipo, ah, eu sou o Ben 10.000. Ah, eu sou o Ben 10.000. Ah, então juntos somos Ben 10.000 e 10, entendeu? Pode ser que seja uma coisa assim, que eles queiram passar no episódio, tá entendendo? Mas a gente não tem certeza do que é. Pode ser uma possibilidade, pode ser que seja outra. Então, só o futuro dirá. E depois de ser persuadido a sair da plantadura, a gente vê aí que o Ben 10.000 se aposentou, por isso que ele tá gordão também. O Ben adulto retorna ao passado pra pedir ajuda ao seu eu mais jovem. E juntos, eles podem repelir o ataque que ameaça o futuro. Hum, mas como será que o Ben 10.000 vai voltar ao passado? Será que ele vai virar um alien aí, que viaja no tempo, tipo, contra tempo? Ou será que ele vai usar uma máquina do tempo? Não se sabe. Mas vamos falar mais aqui sobre essa questão dos aliens. Quais aliens que o Ben 10.000 pode virar? Cara, tem muitas possibilidades, por causa que o Ben 10.000, ele tem ali o controle mexe. Então, ele tem que ter os aliens ali. O que os aliens que o Duncan não quer colocar no Ben do reboot, por causa que isso não vai ficar muito OP, ele pode colocar no Ben 10.000, por causa que ele é ali o futuro do Ben. Então, o Ben 10.000 pode ser que ele tenha aliens que o Ben, ele perdeu, ele não tem mais, tipo, o Ultra-T, o Gax, ou os aliens que foram bloqueados depois, tipo, uma cinzenta, uma enxurrada, que, por enquanto, a gente não sabe se o Ben do presente, ele vai recuperar, né? O Ben 10.000, ele vai recuperar esses aliens. Mas, pra mim, é certeza que o Ben 10.000, ele tem ele, seu Omnitrix. Ele também pode ter uma espécie nova, né? Eu cogito muita possibilidade dele ter aí a espécie dos Extra no seu Omnitrix. Uma coisa também legal que eles poderiam fazer é colocar o Cobra Corace Arial no Ben 10.000 do reboot. Isso ia chamar muito a atenção dos fãs antigos. Eu ia ver, nossa, finalmente, depois de muito tempo, eles vão aparecer aí no reboot. Mas será que, a pergunta que não quer calar, será que eles vão ter o visual aí que o Thomas Pax revelou? Pode ser que sim, pode ser que o Duncan, ele vai lá, ele fala com a Quarton, convença eles a fazerem o visual aí igual ao que o Thomas Pax revelou e tal. Eles façam ali um acordo, eles colocam lá pro Ben 10.000 textos, aí ia ser muito louco. E também o principal aqui, que eles podem ter aliens de outras séries, aliens de Omnivers, aliens de Waf. Porque o Duncan, ele já falou que assim, não, eu não quero colocar pro Ben do reboot ter o Grav Attack, o Atômico, não. Porque eles são aliens muito poderosos pros vilões da Terra. Tipo, ah, o Ben vira lá o Atômico e contra o Doutor Animal, o Atômico derrota ele em dois palitos, tá ligado? Mas o Ben 10.000, pode ser que ele tenha, assim, esses aliens, porque é pra ele ter mesmo. Ele tem um controle de mestre ali pra ele ter os aliens cabuloso pro Ben de 10 anos se espelhar nele, se interessar em ser ele realmente no futuro. Mas, ó, eu quero ver a reação do Ben, quando eu ver que no futuro ele vai ficar gordão, vai ser engraçado. Vai ser engraçado, o Ben 10.000 é um gordão aí, muito da hora. E eu achei legal que eles colocaram pra ele ter o visual aí bem nostálgico mesmo, né? Bem a roupa aí do clássico, né? A roupa do Ben 10.000 do clássico. Porque muita gente faz fanato, como esse fanato aqui, que fizeram que, não, não. O Ben 10.000, ele vai ser mais parecido com o Ben do reboot, vai ter as roupas aí parecidas no reboot. Aí não, aí o Ben 10.000 que eles lançam, o oficial, é muito parecido com o do clássico. Aí vamos ver aí como é que vai ser o sistema de roupa dos aliens, vamos ver como é que vai ser os aliens do futuro e tal. Vai ser muito da hora, galera, vai ser muito da hora. E comentar as teorias, o que é que você acha que vai acontecer. E, galera, antes de terminar o vídeo aqui, eu quero sugerir pra vocês o canal Caverna dos Games, que é um canal muito bom, ele fala sobre vários jogos, inclusive Pokémon. Sei que muitos aí dos meus inscritos gostam de Pokémon. Então, o que você tá esperando, link aí na descrição, viu, pra você se inscrever lá. E bora dar uma moral pra ele, ele tá com uns 45 inscritos até o momento, mas bora fazer ele chegar no 100 e bater mesmo aos 1.000. Ajuda ele a bater logo os 1.000 inscritos, que o cara merece, viu. Então, conto com vocês. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!